A partida entre Jundiaí e Central pela final do Campeonato Municipal Seu Doquinha de Futebol levou muitos torcedores no estádio Adalto Cruz. Se na arquibancada a animação era grande, dentro de campo a disputa era bem maior, com Central e Jundiaí em busca da vitória. O campeonato foi realizado pela Prefeitura de Presidente Dutra e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes. O prefeito Raimundinho Daudiolar foi assistir o jogo. Presentes também os vereadores Tom Santos, Toninho Veloso, André Jardins, Zinaldo Bizerra e Aliette da Palma. O primeiro tempo terminou empatado em 0x0. Aos 29 minutos do segundo tempo, Radija levanta na área e o artilheiro Ulisses faz Jundiaí 1x0. Dois minutos depois, o zagueiro Raí aproveita e empata para o central. Fim de jogo aqui no estádio municipal Adalto Cruz e o jogo terminou empatado em 1x1. E agora a decisão da final do campeonato municipal Seu Doquinha vai ser decidido nas penalidades máximas. O lateral Aleph fez 1x0. Timbó empatou em 1x1. Romero fez 2x1 Jundiaí. Geiland desperdiçou a primeira cobrança para o central. A bola foi na trave esquerda do goleiro Yarley. André Radija aumentou a vantagem do Jundiaí para 3x1. Raimundo José fez 3x2. O central teve a oportunidade de vencer a partida, quando o goleiro Bruno defendeu as cobranças de Ulisses e Fabrício. E Thiago fez 3x3. O título esteve nos pés do garoto Danda. Aí foi a hora do goleiro Yarley brilhar ao defender o pênalti. A série terminou empatada em 3x3. Nas cobranças alternadas, Mark Kennedy e Alex converteram para o Jundiaí, enquanto Fabinho fez para o central. Na cobrança do garoto Marcelo, mais uma vez o goleiro Yarley para defender o pênalti e garantiu o título para o Jundiaí. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, e por ter defendido 2 pênaltis, a equipe maravilhosa que me ajudou. Vinha me apoiando em todos os jogos, e pedi que nós é campeão. Com a conquista do título, além do troféu e medalhas, o Jundiaí recebeu 10 mil reais em premiação. Já o central recebeu 5 mil reais pela conquista do vice-campeonato. Mas agradecer a Deus, Deus sempre nos honrou. Ele falou que não ia ser fácil, que o adversário também é forte. Mas a gente sabia da nossa capacidade. Nós tivemos chance de ganhar durante os 90. Não foi fácil. Fizemos o gol. O adversário empatou no final. Sofremos também nos pênaltis. Nós sabíamos que eram dois grandes goleiros nos pênaltis. Não ia ser fácil também. Não consegui terminar o jogo. Mas a gente tem um suplente para isso. E entraram bem. É só agradecer a Deus. Nada mais. E esses guerreiros aí, que foram até o fim. Trabalhamos duro. Para que conseguimos com êxito e conseguimos o bicampeonato. É agradecer a Deus e nada mais. E os nossos guerreiros. É um jogo grande. Um jogo de dois times grandes. Dois equipes grandes. Acho que em detalhes, né? Em detalhes. Não saímos vitoriosos. Mas... Vitoriosos, perdão. Mas fomos felizes. Fomos felizes. Nossa goleidade foi bem. E campeão, né? Trabalhamos firme. O jogo foi muito pegado. O nosso objetivo não era esse. Mas é levantar a cabeça e o próximo ano vir mais forte. E conseguir o nosso principal objetivo, que é ser campeão. O procurador-geral do município, Eder Lima, destacou a importância e o apoio que o prefeito Raimundinho da Audiolá vem dando ao esporte. Principalmente o futebol. Hoje foi um dia de festa, dia do encerramento, né? Da final do campeonato municipal. E após 16, 17 anos, essa final ocorreu à noite, né? Isso, graças à iluminação feita pela atual gestão, no qual possibilitou isso, lotou. Eu acredito que isso favoreceu a lotação do estádio, é que eu não sei a capacidade. Mas a gestão está de parabéns, está de parabéns o secretário municipal de esporte, Kelly Gol, como é conhecido, né? Está toda a equipe dele, na pessoa dele, enfim. A gente vem lutando para melhorar o esporte da nossa cidade, a gente teve um belíssimo campeonato municipal. Ano que vem a gente vai trazer melhorias, a gente sabe que a gente não está 100% ainda, porque eu peguei algo que estava um pouco atrasado. A gente tem um prefeito que caminha lado a lado com a secretaria, que está me dando apoio. Agora mesmo ele me deu uma notícia que vai ter a reforma, que a gente vai ter uma nova arquibancada, vai ser melhor para a população, melhor para os nossos atletas, só o povo que tem a ganhar. Raimundinho da Audiolá, secretaria de esporte, trabalhando lado a lado a serviço da população. Ao fazer a entrega de troféus e medalhas aos jogadores do Central e Jundiaí, o prefeito Raimundinho da Audiolá falou da valorização que sua gestão está dando ao esporte local e o melhoramento da estrutura do estádio municipal Adalto Cruz. Nós já começamos a valorizar o estádio aqui, como vocês viram, aqui à frente nós abrimos mais, já começando o serviço de drenagem, vamos melhorar o serviço de drenagem e arrumar aqui o estacionamento. Esse muro está caindo, a gente vai remover ele, botar depois dos postos para fazer o arquibancado e toda a drenagem nesse estádio, com fé em Deus, no próximo ano nós vamos estar com esse sofrimento que estamos passando aqui. Gostou da partida de hoje? Gostei, foi uma partida, os atletas se forçaram muito, valeu a pena a essa luta aqui. E o time vencedor mereceu realmente, mereceu, mereceu, a turma mereceu.